Música Bem vindos a mais um Chocó do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Star Wars E eu trouxe aqui a Sombra de Avin Esse encadernadão de 20 edições Então essas edições 1 a 20 do Star Wars Legends Esse nome ele recebeu logo depois que a Disney comprou Tinha comprado os direitos de Star Wars Mas aí quando Star Wars foi pra Marvel A Marvel ela republicou todas as edições Que o roteiro é do Brian Wood Com essa ideia do Legends Bem, a série Star Wars ela é toda enrolada Todo mundo deve conhecer Então eu vou estar meio que chovendo no molhado Mas basicamente a gente tem os filmes que começaram lá nos anos 70 Junto com os filmes A editora Marvel foi a primeira a fazer os quadrinhos de Star Wars E aí entre 77, acho que foi 77 e 86 Saíram várias revistas mensais de Star Wars Publicada pela Marvel Depois da Marvel ela abandonou Star Wars Foi pra Dark Horse Quase falo Dark Side que é a editora aqui do Brasil de livros de terror Foi pra editora Dark Horse Que ao longo dos anos 90, 2000 e inicio de 2010 Produziu várias revistas diferentes Várias histórias que se passam desde 4 mil anos no passado Até 200 anos no futuro Tem histórias boas, tem histórias ruins Mas em geral eu gosto muito desse universo Do universo expandido Gosto também dos livros Já fiz vários vídeos aqui Fiz vídeos com Lorenzo também Já faz bastante tempo Sobre os livros de Star Wars Mas enfim, esse universo expandido É o universo que eu mais gosto de Star Wars Mais até do que os filmes Inicinho dos anos 2000 O George Lucas volta pra Star Wars Conta as histórias prequel E depois em 2012, 2013 Foi quando a Disney comprou o espólio de Star Wars E tudo ia vir pra Disney Que também já tinha os direitos da Marvel Nesse grande conglomerado Ela tem o direito por várias franquias Em 2013 Até 2013, 2014 Os quadrinhos de Star Wars Ainda estavam sob contrato Da Dark Horse Ele estava terminando o contrato da Dark Horse Antes de ir pra Marvel Essa série do Jason Aaron Que a gente acompanhou Então, nesse finalzinho Nesse último respiro da Dark Horse Eles lançaram Esse Star Wars Legends Do Brian Wood Como eu disse Os desenhos eles têm São vários artistas Mas o Brian Wood Ele faz uma Uma história de Star Wars A partir De uma nova esperança Termina uma nova esperança E começa Essa série de 20 edições A mesma coisa que o Jason Aaron fez Na nova Logo depois que foi pra Marvel E aí A gente tem o mesmo problema Bem, se uma história De Star Wars Ela vai ser escrita Com os personagens Mais conhecidos Canônicos Dos filmes Então Elas têm Elas têm Algumas responsabilidades Cronológicas Elas têm Alguns pesos Cronológicos Que tem que levar em conta E se você coloca As histórias Entre os filmes Mais clássicos Você praticamente Está engessado E não consegue fazer nada De relevante Entre uma história E outra Que saíram nos filmes Lá para os anos 70 Para os anos 80 Todo o arco Do Jason Aaron Que depois Mudou para o Kieron Gillian Acho que foi o Kieron Gillian Que pegou as últimas edições Que até foram melhores Que a do Jason Aaron Foram 75 edições Difíceis De se trabalhar Histórias Que Mesmo bons autores Eles tinham tantas amarras Que era difícil Eles Fazer qualquer coisa interessante Então era meio que Mais do mesmo E estavam tentando Alguma coisa Até o arco final As últimas 25 40 edições Eu acho que a segunda metade Ficou Bem interessante Aqui O Woody tem O mesmo problema Aqui ele está trabalhando Com Um universo Um período Entre Uma nova esperança E o Império Contra-Ataca Mas Putz O Brian Wood Ele conseguiu fazer um trabalho Muito melhor Do que o Jason Aaron Tinha feito Ou iria fazer Mais pra frente Porque ele está preso Nesse Nesse Nessa cronologia Nesse peso cronológico Nesse meio Meio tempo Muito curto Nesse período de tempo Muito curto Mas ele trouxe uma história Muito interessante E não tanto Por causa da trama Porque ela tem uma trama Um tanto quanto repetitiva Pensando Na Marvel Na Star Wars Da Marvel Dos anos 70 No Star Wars Do Jason Aaron Que foi ser escrito depois Basicamente Os rebeldes Eles estão fugindo Do Império Depois de ter destruído A Estrela da Morte Vários mundos Batem palmas Para os rebeldes Porém Eles têm que se esconder Porque o Império Ele vai contra-atacar Muito pesadamente Ele está puto da vida Com o que os rebeldes fizeram E aí eles têm que procurar Um mundo novo E têm que fazer O que puder Para fazer uma nova base Enfim Esse é o cenário O cenário continua o mesmo Mas eu não sei O Brian Wood Conseguiu trazer Um senso de urgência Mesmo sabendo Que aqueles personagens principais Eles não podem morrer Nessas histórias Ele conseguiu trazer E desenvolver Um dinamismo Uma tensão Para os personagens Que o Aaron Não conseguiu depois Basicamente Nessas 20 edições A gente tem Cerca de 4 arcos Dois maiores Que vai ter As primeiras 12 edições E depois Bem Cinco arcos Mas esses Três últimos arcos Eles estão Entre as edições Número 13 E a edição número 20 Então a cada duas Três edições Fechava Uma historinha Bem rápida E mesmo que fechasse Era uma Puxando a outra Como se fosse Um enorme trem Vários vagões Um atrás Do outro Começando Com as 12 As 12 primeiras edições Que são mais Mais fechadas A história Ela se divide Basicamente Em três núcleos Ou em quatro núcleos De um lado A gente tem o Han Solo De uma forma Bem Bem Isolada Ele está em Coruscã Ele está tentando Negociar Novas armas Para os rebeldes Então a história Se passa com ele Ele faz até Uma amizade Com uma outra Uma outra garota Que também faz Faz tráfico de armas E tal Do outro lado A gente tem o Luke Como piloto Um piloto Até Ele é bastante Egocêntrico Depois de ele ter destruído A Estrela da Morte Ele está sempre Com outro grande piloto Que é o Edson Chiles Que é Na verdade Ele é mais piloto Que o Luke Skywalker Que o Luke Skywalker Meio que rouba Usando a força A Leia Que ela está Meio que dividida Entre ser uma soldada E ser a grande líder E princesa Do planeta destruído Que ela teve o planeta destruído Então ela tem que ser Ao mesmo tempo política Fazer alguns acordos Mas ela tem Essa ânsia De ser uma soldada E também A gente tem O próprio O próprio Darth Vader Porque ele está Sofrendo o pão Que o diabo amassou Depois de ter perdido A Estrela da Morte Então o Imperador Está puto Da vida com ele E está fazendo ele Pagar A duras penas E esse é o cenário Esses quatro núcleos Eles formam A base Para tudo O que vai acontecer Nesses próximos Nessas próximas histórias E meu A arte Principalmente Dessas doze Primeiras edições Ela é muito legal Esses Grandes Painéis Nessas splash pages Elas são sensacionais Ela Praticamente Ela tem um centro gravitacional Que o leitor É jogado Ela é tragado Para dentro das páginas São muito Muito bonitas Histórias Uma narrativa gráfica Que traz Velocidade Traz ação Traz Perigo Como eu disse A morte Pode ocorrer Para qualquer um Dos personagens Mesmo sabendo Mesmo você sabendo Que nenhum dos principais Realmente Estão sofrendo Algum perigo Porque eles vão estar No próximo filme Eles não podem morrer Afinal Enfim Gostei bastante Mais pra frente A arte Ela dá uma Ela dá uma quebrada Não gosto muito De alguns artistas Nas edições Mais Mais avançadas Principalmente Por causa Das fisionomias Dos rostos Mas quando eles Trabalham Com a arquitetura Com essas Naves espaciais O espaço Nenhum deles Deixa de ver Eu acho Todos eles Fazem um trabalho Muito Muito bacana O que eu não gosto Realmente É das fisionomias De alguns Desses De alguns Desses desenhistas Enfim Mesmo que seja Legends Legends no sentido Que não vale Pro cânone Pra cronologia Eu acho que é uma história Que vale bastante a pena Se vocês pegarem Uma promoção Super barata Como eu peguei Eu fiquei namorando Isso aqui por um longo tempo Eu fui lançar em 2018 Fui comprar agora Em 2021 Mas quando eu comprei Eu gostei mesmo Da leitura Vale a pena É uma história Que vale Eu acho que ela é melhor Do que a série Que vale Que está valendo Atualmente Do Jason Aaron Mas Esse selo Legends Dá até pra ignorar Até porque Nada que acontece aqui Realmente é relevante Porém O desenvolvimento dele Tem uma ação Que te pega Muito bem E você pode Se você quiser Você pode inserir Dentro da cronologia Que não vai Não vai impactar Tanto assim Até porque Legends Esse selo Legends Na verdade Deveria Entrar pra qualquer coisa Agora que a Disney É dona De tudo Do Star Wars A gente vê Várias coisas De quadrinhos Recentes Que foram lançados Que estão sendo Nos filmes Nas séries E desenhos Eles estão sendo Está se contradizendo Então Mesmo os quadrinhos E os livros Atuais De certa forma Eles não são Tão cânone Assim Só o que é cânone É filme Série E animação E mesmo esses É questão editorial Nenhum editor Nenhum editor De Star Wars Deixa que os seus Que os seus desenhistas Roteiristas Que a sua equipe criativa Trabalhe com outro período Que não seja Esse período principal Do Luke Da Leia Do Han Solo Do Chewbacca Então Ficar preso nisso É bastante problemático Deixe que esses artistas Trabalhem com outros momentos E engrandeçam Esse universo expandido Que sempre foi Super legal Que é Star Wars Enfim Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do press Facebook Comentem se vocês gostaram Se vocês gostam de Star Wars Não gostam Se vocês leram Essa série ou não A gente conversa Comentários Lembrando que isso aqui Já foi publicado Nas revistas mensais Como é mensal Aqui no Brasil Depois que foi encadernado Inclusive tem algumas Histórias Que foram publicadas Nessa revista mensal Que eu queria ter Principalmente Dark Times Que foi uma série Bastante legal Que infelizmente Eu comecei a ler Pela revista Dead de Ouro Mas ela não terminou lá Ela foi terminar Só aqui Pela editora Panini E quando A Planeta da Agostini Lançou A série completa Do universo expandido Até então O último arco As últimas edições Não foram lançadas Nessa série Nessa edição Ou coleção Definitiva de Star Wars Mas Enfim Um dia Eu consigo Essas histórias Por fim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais uma vez Me sigam no Instagram No roubaprestogaudi Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevista com editores Com desenhistas Tem vários programas São programas De certa forma temporais Então dá pra ver A qualquer momento E Star Wars Legends Você pode comprar Pelo link da Amazon Comprando pela Amazon Me ajuda muito Porque parte do dinheiro Vem pro canal E eu posso trazer Outras revistas Tentar explorar Outras histórias E trazer isso aqui Pra vocês Mas também tem O site da Panini Acredito que ainda tem O site da Panini E provavelmente Comic Shops Comic Shops Banca de Jornal Acho que não Já foi recolhido Mas Comic Shops Vocês podem encontrar Lojas especializadas Comprem nessas lojas Ajudem o mercado Ajudem essa cena De quadrinhos Não ficar refém De apenas uma Ou outra Revendedora Editora E tal Valeu A gente se vê no próximo episódio Comentem Compartilhem E até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Tipo E bons quadrinhos D MAS